E aí pessoal, Blur aqui E hoje eu tenho um vídeo mais uma notícia Uma notícia nova do YouTube Novidade Vocês sabem que existem as duas placas do YouTube Pra 100k É aquela placa de prata que o pessoal ganha E tem a de ouro também que é de 1 milhão O YouTube agora no Twitter Eles anunciaram uma placa nova A placa de diamante Pra quem conseguir 10 milhões de inscritos no YouTube Cara, eu imagino o sufoco que vai ser Pro pessoal conseguir essa placa Muita pouca gente vai pegar Eles lançaram no Twitter Com esse tweet aí Introduzindo um novo prêmio para os criadores O Playbottom de diamante Ou seja, só os Mais grandes do YouTube mesmo vão conseguir Pouco BR vai conseguir Acho que o único brasileiro que vai conseguir botar as mãos nessa placa Mais pra frente vai ser o Porto dos Fundos Que eles estão com 9 milhões se eu não me engano Mas É uma placa quase impossível De um povo brasileiro pegar Tipo, nesse momento agora em 2015 que eu estou fazendo esse vídeo Se você estiver vendo esse vídeo em 2020 por aí Eu não sei como é que vai estar Mas enfim Bastante gente gringa vai pegar Eu conheço muito pouco YouTuber gringo grande Mas Eu sei quem vai pegar o Kiestai Ele provavelmente vai pegar o PewDiePie Vai pegar Obviamente Tem muitos Mano Tem vários Sério E acho que era só isso mesmo A gente está bem rápida Placa de 10 milhões de inscritos do YouTube Eu acho que eu nunca vou conseguir pegar uma placa dessa na mão Mas enfim Quem sabe um dia Enfim Se você gostou do conteúdo Deixa se inscreva-se aqui Comenta aí embaixo que eu respondo todo mundo E é nóis Falou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis